Ah, foi feliz que o garoto Não deixem que tudo se apague Se quem é essa boa, eu vou ver Tudo por você me fez Todos nós acharam que me ajudar Não sei se enquanto frio morrerá Sou conta pra reconhecer a Quero, porque eu te quero, né? Quero, porque eu te quero, né? Quero, porque eu te quero, né? Quero, porque si quero, porque si quero, quero, porque si quero, quero, quiero. Legenda Adriana Zanotto